O CARATÊ Essa grande modalidade, o CARATÊ Fala um pouquinho pra nós sobre a sua trajetória Como é que foi o desenvolvimento da tua história no CARATÊ Bom, eu comecei com 14 anos de idade, né? Tive um primeiro contato através do meu irmão mais velho Que já era praticante E sempre fiquei ali, né? Admirava muito E aí com 14 anos eu tive a oportunidade de começar E tô até hoje, não consegui parar mais, né? Digamos assim Então, desde a adolescência mesmo, né? Fui fazer educação física por conta do CARATÊ Querer dar aula de CARATÊ e me tornar um professor mais qualificado Foi o que me levou pra educação física Se a gente vai fazer o curso, né? Exatamente Marcel, fala um pouquinho aqui pra nós No nosso enredo da sintonia da saúde vital Esse tripé que mantém o ser humano vivo Os efeitos, quais são os efeitos do CARATÊ no cérebro, no coração e nos pulmões? É difícil até de fazer, de dividir, né? Mesmo que didaticamente Porque o CARATÊ traz benefícios assim de uma maneira... Holística Holística, né? Tanto na questão física quanto em todos os aspectos, né? Psicológicos, né? A gente trabalha muito a questão da segurança emocional, né? Afeta a autoestima das pessoas Mas aí, a gente tentando visualizar um pouco Eu diria assim, que no aspecto, na questão do benefício neurológico A gente tem a questão da concentração Que é algo muito marcante Concentração da atenção, né? Matar uma atenção sustentável Isso A gente se torna mais concentrado Mais focado no que a gente tem que fazer A gente aumenta um pouco a nossa precisão, né? Diante de coisas Até de coisas da nossa vida mesmo, né? Então, traz esse benefício, né? Em relação à questão cardio-pulmonar Embora o CARATÊ seja uma atividade anaeróbica, né? Por excelência, na sua execução A preparação para essa execução Ela é mais aeróbica Então, você tem diversos benefícios E com a evolução do treinamento esportivo Isso melhorou mais ainda Marcelo, além disso, na parte respiratória Existem exercícios respiratórios Que também são utilizados Sim, né? Antes das lutas, na preparação Sim E como o CARATÊ tem uma origem japonesa, né? Oriental Existe uma relação muito forte com o Zen Budismo E com o Shintoísmo na sua história Então, toda aquela filosofia E toda a cultura ligada à meditação, por exemplo A respiração profunda É levada para a modalidade Exatamente Todos os benefícios que isso pode trazer também E até hoje Isso é praticado conjuntamente Com as técnicas específicas de CARATÊ, né? Então, amigo Te agradecer muito Compartilhar um pouquinho da sua sabedoria Muito obrigado, professor Marcelo Cavalcanti Muito obrigado a você Vou Desfrutar de mais um canal do Conhecimento de Saúde Eu te aguardo No próximo episódio Fique sintonizado Na nossa saúde vital Um forte abraço Tchau 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 Tchau